Para convencer alguém a provar a cerveja artesanal, eu diria que tenha andado a beber toda a vida um sumo de laranja enlatado e ainda não provou o natural. A primeira vez que fiz uma cerveja, gostei, achei que se podia melhorar muito mais, é muito interessante e todas as possibilidades que isso dá, englobando frutos, englobando especiarias, podes fazer a receita quase à tua personalidade, através de misturas de cervejas já feitas, fazer quase um lote de cervejas, que será uma cerveja única. Produzir cerveja em casa é acessível a qualquer uma, é muito fácil, há duas formas de fazer, em quito ou em grão, é muito fácil a qualquer pessoa e felizmente neste país começa a haver muita, muita gente a fazer cerveja, a sua própria cerveja em casa. É só seguir basicamente as instruções que vêm na caixa. Contém uma torneira para pôr no balde, um capsulador sem cápsulas, Xemi-Pro-Oxi para desinfetar, escovilhão para as garrafas e um borbulhador. Uma vez que adquiriu este material, depois só necessita de comprar este extrato de esmalte para fazer mais cerveja. Ou este uma abadia belga, ou este uma cerveja de trigo, ou este uma stout, ou este uma pilsena. Quando se começa com os kits, o requisito a nível de conhecimento é andar muito perto do zero. É apenas necessário saber ler as instruções, saber segui-las à risca e na parte do engarrafamento ter bastante higiene com tudo aquilo que contacta com a cerveja feita e também com as garrafas e tudo o resto. A engarrafa em barril de 5 litros, com sistema de extração, tem uma garrafa de CO2, aperta aqui. Podem garrafar, por exemplo, nestas garrafas, com o sistema flip-top, não precisa de cápsula. Ou então, nesta garrafa tradicional. Sabor, espuma, malte, levedura, stout, espuma, água. Qualquer pessoa pode saborear esta cerveja, desde uma pessoa muito jovem, uma pessoa de mais idade. Prima por ser 100% natural. A cerveja não é filtrada, não é pasteurizada. Como não é filtrada, possui muito mais sabor, muito mais aroma. No seu fabrico só se utiliza 100% malte. Não se utiliza milho, nem arroz, nem outro tipo de cereais, nem glucose, para atingir o nível de álcool pretendido. É muito mais nutritiva, satisfaz muito mais. Uma experiência sensorial muito superior, comparando com a cerveja industrial que existe no mercado. Mas não vale a pena estar a tentar fazer cerveja em casa, igual à industrial. Porque é demasiado fácil fazer cerveja melhor. Mas não vale a pena estar a tentar fazer cerveja melhor.